Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, Título 2, do LITS Consórcio. Artigo 113. Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativo ou passivamente, quando? Inciso I. Entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à LIT. Inciso II. Entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir. Inciso III. Ocorrer afinidades de questões por ponto comum ou fato, de fato ou de direito. Parágrafo I. O juiz poderá limitar o LITS Consórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação da sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Parágrafo II. O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar. Artigo 114. O LITS Consórcio será necessário por disposição da lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser LITS Consórcios. Artigo 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será Inciso I. Nula. Se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. Inciso II. Ineficaz. Nos outros casos, apenas para os que não foram citados. Parágrafo único. Nos casos de LITS Consórcio passivo necessário, o juiz determinará o autor que requerá a citação de todos que devam ser LITS Consórcios dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. Artigo 116. O LITS Consórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os LITS Consórcios. Artigo 117. Os LITS Consórcios serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no LITS Consórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. Artigo 118. Cada LITS Consórcio tem o direito de promover o andamento do processo e todos devem ser intimados dos respectivos atos. No próximo vídeo teremos o título 3 e seus capítulos. Até lá!